Com o fim da primeira temporada da série do Pacificador, agora fica a pergunta Onde a gente verá esses personagens que a gente gostou tanto de novo dentro do DCU? Porque sim, agora tá confirmado, né? 100% Pacificador se passa no DCU Se você não sabe do que eu tô falando, você precisa assistir o último episódio Mas vamos comentar então agora sobre o futuro desses personagens aqui nesse vídeo Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia Seja muito bem-vindo Fala galera, o futuro dos personagens de Pacificador é a pergunta que eu espero poder responder pra você nesse vídeo aqui Vamos começar pelo mais fácil, que é a Harcourt Que havia um boato, uma especulação de que ela apareceria em Adão Negro Que é o filme que estreia em julho desse ano E tá praticamente confirmado galera, sim O próprio James Gunn, numa entrevista recente Ele falou que todo mundo já tá sabendo de uma possível participação de um personagem dessa série Num projeto futuro da DC Então ele meio que assinou embaixo, falou que é verdade Então agora a gente só senta e espera a Harcourt, que quase morreu nesse último episódio Aparecer em Adão Negro E aí já pensou? A gente pode ter no futuro próximo uma junção, um encontro entre o Adão Negro Do The Rock e o John Cena, né? Que interpreta o Pacificador, hein? Seria um encontro da pesada E eu acho que os dois poderiam unir forças, né? E não lutar um contra o outro Até porque também o Adão Negro é muito mais poderoso do que o Pacificador Que é um ser humano normal e tal, né? Ele só atira, ele só é meio louco, né? Mas tirando isso, o Adão Negro acabaria com o Pacificador rapidinho E seria um encontro legal também, né? Pensando que são dois anti-heróis, né? Mas o encontro mais legal que esse é o nosso Aqui agora, hein? Você que é novo por aqui, já se inscreve no canal Pra não perder mais nada de DC aqui comigo no canal Diferente de outros amigos meus, de companheiros meus De canais aqui que a gente tá crescendo no YouTube Eu não desisto da DC Não tô fazendo crítica a ninguém, não Só tô comentando que eu não desisto Apesar de me xingarem, de falarem que eu não falo da DC Eu não tô seguindo aquela música da Disney E não falamos do Bruno, né? Não falamos da DC Não, eu falo sim Eu estou aqui falando da DC E eu quero ter muito você aqui comigo Bora nessa? Vamos juntos? Muito obrigado pela sua companhia E vamos seguir aqui analisando esse futuro Desses personagens do Pacificador Bom, hardcorte, beleza, tá fácil Se ela aparecer em Adão Negro O Economos, que é meio que um parceiro Desde o filme do Esquadrão Suicida, né? Do James Gunn Com ela, pode aparecer novamente nesse filme também Mas eu não acredito não Acho que vai ficar exclusivamente para Hardcorte Até porque o próprio ator que faz o John Economos Disse que ele não gravou Adão Negro já foi gravado E ele mesmo também Meio que confirmou a participação da Hardcorte Nesse filme Então, podemos tirar o Economos Acho que o Economos Deve aparecer somente Na segunda temporada de Pacificador Que está confirmadérrima, galera Sim E a gente não sabe quando Que vai sair e tal Eles não gravaram Não está nem escrita Não tem nada ainda Só está confirmada a segunda temporada Então deve demorar aí Sei lá, final do ano que vem Ou talvez só para 2024 Mas vamos ver como que as coisas andam Se for rápido Quem sabe já no meio Ou no final mesmo De 2023 A gente já consegue acompanhar a série Aí com a sua segunda temporada chegando Claro que Existindo a possibilidade De ter um próximo filme Do Esquadrão Suicida A gente pode ter o Economos Aparecendo lá também, né O que vier primeiro Como a gente não tem notícia De filme Do Esquadrão Suicida 2 A gente deve ter A segunda temporada chegando antes E não podemos esquecer Que o próprio James Gunn Já disse que também Está trabalhando numa série De um outro personagem da DC Pode ser alguém Que apareceu no Esquadrão Suicida Alguém dessa série aqui Tipo o Vigilante Então tanto o Economos Como qualquer um Desses outros personagens Que estão vivos No final da série Podem aparecer sim Numa próxima produção Que não seja Segunda temporada de Pacificador Que não seja Filme 2 do Esquadrão Suicida Mas que seja esse outro projeto Envolvendo o personagem da DC É normal que o James Gunn Queira trazer alguém Que já é conhecido Para esse projeto Mas vamos sair agora Um pouquinho da equipe Antes da gente falar Dos outros três Que estão faltando O Pacificador O Vigilante Adebayo Vamos falar do Mestre de Judoka Que parecia que estava morto Não está E eu acho que não é à toa Acho sim Que ele pode voltar E aí Quem sabe Fazendo parte da equipe Acho que é um personagem Que foi mal aproveitado Nessa primeira temporada Mas o fato dele estar vivo Me anima Para que ele seja melhor aproveitado Seja um personagem Mais interessante Na segunda temporada Acho que Deve ficar restrito A segunda temporada Do Pacificador Não vejo ele Aparecendo Em alguma outra produção Mesmo que seja Sei lá Um filme do Esquadrão Suicida Acho que não tem muito a ver Apesar de ser um personagem Completamente louco E avulso Como muitos Do primeiro filme Do Esquadrão Suicida Do James Gunn Que estreou em agosto Do ano passado Agora Voltando para a equipe Sim vamos falar Da The Bio Ela comprou uma briga Com a mãe dela Então eu acho que ela pode Ser importante Além da segunda temporada Do Pacificador Mas para o próximo filme Do Esquadrão Suicida Porque agora Que esse esquema Do governo Foi revelado Isso pode abalar Outros membros Daquela equipe Do Esquadrão Suicida Que estão soltos Por aí O Sanguinário A Caça-Ratos 2 E a Arlequina Então vamos ver Seria muito legal Ver a The Bio Que foi uma personagem Que eu comecei a ver Com desconfiança Tipo Será que vai dar certo Será que não vai E tal E deu muito certo Ganhou todo mundo Essa personagem Então todo mundo Quer ver mais dela Dentro do DCU E um negócio Que eu achei interessante É que ela E a esposa dela São de Gotham Então a gente Pode ver ela Quem sabe No filme da Batgirl Que está sendo gravado E que sai esse ano Dentro do HBO Max Com um rumor Uma possibilidade De ir para o cinema também Então quem sabe Elas não possam aparecer Em Batgirl também Já unindo Com esse outro Pedaço Do DCU Seria interessante também Bom O Vigilante A gente precisa destacar Que o ator Que faz o Vigilante Não era esse Era o outro E eles trocaram No meio das gravações Porque o antigo Ele não queria Voltar a fazer o personagem Ou seja Ele meio que queria Que matassem O personagem dele Acho que ele não tinha Comprado muito A vibe da série Da história Enfim Não sei Mas esse aqui Ficou perfeito Foi uma escolha Excelente Agora sim Não dá para saber Como ficaria Com o outro ator Mas essa escolha Que a gente viu Aqui foi perfeita Então obviamente Ele vai voltar A gente viu No final da série Que ele e o Pacificador Continuam fazendo as deles Explodiram o carro E começam a dar risada Do nada Um negócio Sem noção Total Então ele e o Pacificador Eu acho que Nesse momento Eles vão ficar restritos A essa segunda temporada Eu acho que eles vão Dar um descanso Para esses dois Para que quando eles voltarem Eles voltem com força total Claro Claro Não descarto A possibilidade De a gente ver Adão Negro Junto com o John Cena Com o Pacificador Mas acho que não Seria algo para agora Vamos botar Harcourt No Adão Negro Ver qual que vai ser A importância dela Dentro dessa história Como que essas coisas Vão se unir E a partir disso A gente Tenta Localizar Como fazer esse encontro Que seria muito legal Uma participação Do Adão Negro Do The Rock Numa segunda temporada De Pacificador O que Me causa estranheza E acho que pode virar Um problema Vir a se tornar um problema É justamente A classificação etária Porque tanto O Pacificador Quanto o Esquadrão Suicida São negócios Para 16 anos Aqui no Brasil 18 anos Nos Estados Unidos É um negócio mais pesado E Adão Negro E as outras produções Da DC São de um nível Ali 12 13 No máximo 14 anos Então isso pode virar Um problema Ou alguém vai ter que subir O nível Ou alguém vai ter que Abaixar o nível E aí tirar o Pacificador De um lugar Onde ele pode falar palavrão Falar um monte de besteira E que ele não vai ser cancelado Por causa disso Pode virar um problema Então eu acho que você Tirar o Pacificador Dessa zona de conforto Um problema grande Mas vamos ver Vamos dar um voto De confiança Vamos ver como que eles Podem consertar Consertar não Mas fazer Isso funcionar De uma maneira Que seja bom Para todo mundo E com certeza Bom para todo mundo Vai ser o momento Em que você se inscreveu No canal Então fica aqui Mais um tempo Comigo Para assistir Os próximos vídeos Lembrando que Hoje mesmo Eu já falei Do oitavo episódio De Pacificador Estou falando agora Do futuro Desses personagens E em breve Também A gente vai ter Ainda hoje No canal Um vídeo falando Da participação Da Liga da Justiça Nesse oitavo episódio Espero não ter te dado Spoiler Mas A gente vai conversar Sobre isso Num outro vídeo Com mais detalhes Então fica ligado Aqui no canal A gente te vê A gente te espera Eu estou te esperando No próximo vídeo Aqui do lado Tem então Um resumo De Pacificador Para você Com todos os vídeos Comentando os episódios Um grande abraço Até a próxima A gente se vê Tchau Tchau